No vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês uma caixa lotada de jogos originais lacrados que eu ganhei E emoções fortes podemos sentir No meio do vídeo eu também vou fazer um unboxing pra saber que item é esse que tá aqui É um item novo que chegou pra mim E ao longo do vídeo até pro final eu vou passar uma mensagem aqui pra vocês que acompanham o canal Então tem muito jogo aqui dentro, tem joguinhos aqui na frente, tem jogos aqui Bora lá descobrir Quem patrocina é Deus, eu só abro a caixa Rapaziada, eu coloquei aqui a caixa pra vocês darem uma olhada Eu vou mostrar jogo por jogo Lembrando que nenhum dos jogos aqui que tá aqui tá à venda Não tem nada à venda aqui, então é vídeo de demonstração Primeiro joguinho, Sonic 1 aqui Cadê a câmera? Sonic 1 original do Dreamcast Tá sem a case da parte da frente Lembrando que tá misturado, aqui a gente tem Shenmue Disco 1, deixa eu ver aqui Tem o disco 3, o 1 e 3 Originalzinho, tá em bom estado também A gente coloca aqui Vamos colocar pro lado aqui Aqui a gente tem aquele jogo JetGrid Acho que é assim que se pronuncia Mano, nunca consegui pronunciar o nome desse jogo Ele tá sem a capa da frente, mas ele tá aqui Joguinho original Tem um outro jogo aqui Que esse aqui é o Sega Dreamcast Generator Isso aqui é um vídeo de clipe Eu vou até mostrar aqui Desse aqui tem 4 Só que esses aqui estão muito arranhados Esses aqui tem 3 unidades E esse aqui é um CD de clipes Pra você colocar no Dreamcast e assistir É uma forma de propaganda da época Eu achei bem legal É difícil de se encontrar Hi-Man 2 Né, esses aqui Esse fala colecionador Cadê os lacradinhos? Calma que nós vamos chegar, borracha Se você é novo no canal Já se inscreve aqui agora Pra dar essa força aqui A gente tem aqui o Hydro O Hydro Thunder Do Dreamcast Ele tá lacrado A gente tem mais um Hydro Thunder Mais um Tem 3 lacrados aqui Olha que legal A gente tem aqui o Deixa eu colocar aqui A gente tem um Virtual Fighter 3 Né, do Dreamcast Esse jogo aqui Ele é muito diferente Da versão do 2 Né, então Tem uma galera que toma um susto Na hora que vai jogar ele Eu sou muito fã da série Virtual Fighter Né, eu prefiro o 2 do Mega E o 5 do Xbox 360 Os demais eu joguei bem pouco, né Tem um, vem aqui o CD dele bonitinho E aqui também tem um CD especial Que é de documentário Eu acredito que seja documentário Tem até um papelzinho do Sonic aqui Eu não sei se é o original dele mesmo Aqui mesmo Se colocar aqui Né, mas tem aqui um Um vídeo de depoimento aqui Pra você assistir Né, e é um CD grandão Aí a gente tem mais o que A gente tem aqui Esse aqui Que eu não sei o nome Né, o joguinho do WhatsApp Do Dreamcast Né, não dá nada Né, o que mais que a gente tem Eu vou deixar esses outros aqui Pra baixo A gente tem esse 2 aqui Que eu não sei o que é Um jogo de corrida Né, originalzinho também Todos são originais Né, alguns tá faltando A capinha da frente Né, o encartezinho Que fica aqui Né, mas tá valendo Emoções fortes Ó, CD Tá zero bala Vamos colocar ele aqui Aí a gente tem esse Dreams Passaporte Não conheço esse jogo aqui Né, não sei o que que é Acho que é serviço online Do Dreamcast Dreams Passaporte É o que? Põe no comentário aí Que eu vou fixar no topo aí Quem souber A gente tem um jogo Echo the Dolphin, né E esse jogo ele tá lacrado Então emoções fortes Podemos sentir E tem mais aqui borracha Tem mais, ó Mano, a caixa tá cheia Eu vou mostrar Eu vou colocar isso aqui de lado Tem aqui, ó Um Sega GT De computador Joguinho de computador Esse aqui, ó Caixa grandona Ele tá semi-aberto Ele foi aberto Acho que a pessoa só abriu Pra ver o que que era mesmo E... E emoções fortes Né, é levinho Né A gente tem aqui o Qual é a música Do Silvio Santos Né Esse aqui também é produzido Pela Tectoy, ó Alô Tectoy Emoções fortes aqui, ó Da Tectoy Esse aqui Do Silvio Santos A gente tem Veio também mais um CDzinho Também de De qual é a música E veio mais um aqui Né Lembrando que isso aqui São versões diferenciadas, tá Esse aqui tá aberto Então eu vou abrir pra vocês O outro tá semi-aberto Ó, esse aqui que tá aberto Dá um liga A gente veio aqui, ó Tira aqui Olha que legal É um CD do Silvio Santos Abre ele Muito bonita a estrutura do CD Vem marcado aqui, ó Vem marcado aqui A estrutura legal Né Zeradinho Bonitinho Né Todos eles originais, mano Cê é louco, mano Aí o que mais que a gente tem? Deixa eu ver aqui, ó A gente tem mais um Echo The Dolphin A gente tem mais um Echo The Dolphin A gente tem mais um Echo The Dolphin Lembrando que não tá nada à venda Todos esses aqui estão lacrados, ó Vamos ver, ó Tem mais um Echo The Dolphin Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui Calma Vamos abrir agora Vamos abrir agora Isso aqui, ó Vamos abrir essa caixa aqui, ó Emoções fortes podemos sentir aqui agora Olha aqui, rapaziada Veio aqui dois controles aqui pra mim, ó Esses controles aqui, ó É da Hyper Skin Olha que legal Controle zeradinho Lacradinho De seis botões Vou mandar um salve aqui pro Alcides Né Lá de Fortaleza Que foi ele que me vendeu esse controle aqui Obrigado, Alcides É nóis Tamo junto, meu querido Ele mandou pra mim É, aqui, ó O outro controle que eu comprei dele Da Hyper Skin Só que da cor verde, mano Esse aqui Emoções fortes podemos sentir Translúcido, né Quem acompanha aqui no canal Sabe que eu tenho vários controles, né Inclusive vou até mostrar um controle ali, ó Olha que da hora, ó Aí nós temos um azul E tem um rosa também Translúcido ali Que é muito legal Então tá aí Os dois itens que veio aqui E agora a gente vai continuar mostrando Os jogos que veio dentro dessa caixa aqui, ó Porque tem muito Mas muito jogo ainda pra mostrar Ah, e se você é novo aqui no canal do colecionador Já se inscreve agora pra dar essa força Mas faz isso agora Senão você esquece Deixa o seu like também Porque esse vídeo aqui é uma estreia, pai Só tem essa merrequinha de like Então capricha no like aí Fortalece com a gente Porque nós vamos ao encontro do mais raro E agora eu vou mostrar pra vocês Os itens que faltam E também vou falar a história Do porquê que eu ganhei essa caixa De onde ela veio E emoções fortes podemos sentir E agora a gente vai mostrar Os itens restantes Que estão faltando aqui, ó E é claro, ó Olha que legal Esse jogo é o Space Channel Né, o 5 do Dreamcast Esse aqui, ó Acho que não dá pra ver a câmera A perna da menina se mexe, ó Tá vendo? É tipo 3D o negócio Não sei se vocês conseguem ver Mano, esse aqui, ó Tem um Tem dois Tem três Tem quatro Tem um monte, mano, ó Aqui, ó Tá tudo lacradinho, mano De fábrica da época Emoções fortes podemos sentir Aí você vai me perguntar Colecionador, você vende? Não! Olha só Vou tirar aqui, ó Mais um tanto aqui, ó A gente tem aquele Sega, Marina e Fish Né, que é jogo de pescaria Jogo de Dreamcast Ó, que legal Tá zeradinho Tá lacrado de época, mano Cê é maluco, velho Tem um, dois, três, quatro Mano, tem um monte, ó Um monte aqui Tudo lacradinho A gente tem aqui Esse jogo aqui, ó Do Sega Flagtoflag Esse aqui eu não conhecia Jogo de Fórmula 1 Né, não sei se fez muito sucesso Pro Dreamcast Esse aqui tá lacradinho Mas com lacre diferenciado Mas acredito que seja O lacre original da época Né? Ah, o outro também tá normal Interessante Tem mais um tantinho deles aqui, ó Olha que legal Vou colocar aqui O que mais que a gente tem Dentro da caixa? E eu deixei o especialzinho Carregado pro final, pai Cê é maluco, ó Ah, esse aqui Que era um que eu queria muito Que viesse Não veio Veio só a caixa Né? Caixa semi-aberta Né? E a caixa tá zeradinha Né? Tem um rasguinho aqui em cima Mas não Não interfere em nada Só que não veio o jogo Né? Então vem uma caixinha vazia Né? Mas a caixa já fica na coleção, filho Não dá nada E a gente vem aqui, ó O que mais que a gente tem aqui, ó Ó Ó que da hora esse jogo Aí você fala Vira aí, né, colecionador? Esse aqui veio sem um encaixe, né? Um real tornamento E... Esse aqui, ó Virtual On Não sei que jogo que é Ele é pesado O manual disso aqui É muito grosso Cês não tem noção Ó, é muito pesado Isso aqui, ó Né? Vem com o olho do Naruto aqui, ó Ó a grossura do manual aqui, mano Cê é doido, mano O que mais a gente tem? Olha isso aqui, ó Sonic Shuffles Mano, Shuffle, né? Zerado Lacrado De época, mano Cê é louco, mano Bonito demais Esse aqui, mano Tem mais o quê? Tem aqui, ó O Blue Sting É... Esse jogo aqui É um jogo top Pra Dreamcast Que a gente... Que a gente... Muita gente conhece Quem é fã do Dreamcast mesmo, né? Aqui a gente tem mais um... Um Sega Space Channel 5 Ah, agora eu vou mostrar esse aqui, ó Que é o Phantasy Star E... Esse Phantasy Star aqui Eu já vou contar pra vocês a história Ele vem com dois CDs CD duplo Ó que legal Japonês E aí cê fala aqui Pô, jogar RPG japonês é foda, né? Colecionador Isso é o limite Nós tem um panfleto Dois panfletos Três panfletos Quatro panfletos Cinco panfletos Seis panfletos E sete com o... O manual do bagulho Aí cê fala Tem mais o quê? A gente tem uma edição aqui Com um... Sonic 2 Adventure Trials Acredito eu que seja um CD demo Alguém confirma pra mim no comentário Se é uma versão demo mesmo Aí, mano Tudo isso aqui vem dentro de um CD, mano Cê é louco, mano Pra você ver o carinho Que os caras tinham Com o videogame na época, né? Os caras faziam o negócio Hoje em dia não Hoje em dia nem um panfletinho não vem, né? Tipo Cê compra e... E se lasca aí pra... Pra baixar as DLC Baixar as atualizações E é claro O último joguinho Antes de eu contar a história Né? Eu acho que eu vou contar a história agora E a história que eu tenho pra falar pra vocês Desses jogos aqui Como foi que eu consegui Né? Eu ganhei ele de presente De uma pessoa E... Muito obrigado Eu não vou falar o nome dessa pessoa Porque ela pediu pra mim não falar E é claro, né? Eu tava no meu particular com Deus E eu falei assim Deus Faz tanto tempo que eu... Que eu vou nas feiras do rolo Faz tanto tempo que... Eu tô nessa vida gamer Né? O último lotezinho que eu peguei De vários cartuchinhos De vários jogos Faz muitos anos, né? Abençoa eu pra eu pegar mais um lotezinho de videogame Pra aparecer um lotezinho na minha vida E Deus ouviu, pai Em nome de Jesus Ele ouviu E aí De repente eu recebi a mensagem assim Eu já fiquei na contenção Quando chegou no dia Eu fui lá buscar Mano, eu tava assim, ó Uhul! Já tava na expectativa Quando eu vi a caixa Meu irmão A pressão até abaixou, pai Eu queria agradecer a pessoa que me deu esses jogos Obrigado Deus abençoe Deus te ilumine Obrigado por lembrar de mim Pela consideração E o detalhe disso tudo Todos esses jogos que eu mostrei pra vocês Ia tudo pro lixo Olha que legal, mano O bagulho ia ser tudo descartado Ia tudo pro lixo, mano Cê é maluco E agora veio pra minha mão E eu vou conservar essa história Esticar mais o tempo de vida desses íntens, né? Porque faz parte da história dos videogames Um monte de joguinhos lacrados Descendo tudo pro lixo, pai Ajuda nós aí, borracha Cê é maluco Então, obrigado mais uma vez A pessoa que me deu Deus abençoe Deus ilumine Obrigado por toda a galera aí Que acompanha eu Que acredita no meu crescimento E... Cê é maluco, ó Tô emocionado, pai E eu acredito que quando você tem fé Quando você pede a Deus E você tem esse retorno Deus, ele sabe de todas as coisas E aí, tipo, apareceu pra mim assim Eu falei, caramba, mano Não é coincidência, tá ligado? É Deus, mano Quem patrocina esse canal É Deus Eu só abro a caixa, pai E eu queria passar um recadinho pra vocês Pra galera que... Que quer fazer alguma doação pro canal Quer mandar na caixa postal o colecionador Os links tá sempre na descrição Caixa postal Mas tem uns manolo que mandou pra gente Dois itens E aí, o que aconteceu? Mandou, mas não me avisou Aí o item foi pra minha caixa postal E voltou Quando for assim Manda um salve, colecionador Manda um item na caixa postal Aí eu dou um feedback Aí beleza Eu vou lá buscar Porque senão pode acontecer Desses dois itens Que nem chegou aqui do correio E aí quando eu fui ver O item já tinha voltado Às vezes a pessoa pensa Que eu não gostei do item Fiz pouco caso Mas não, eu nem vi Então eu nem fiquei sabendo Então fica essa dica Esse recado aí Obrigado pessoa que me deu Os jogos Deus abençoe E obrigado senhor meu Deus E é isso gente Não tá nenhuma venda Tá E nós vamos Ao encontro Do mais raro Uhul Para continuar fazendo Conteúdo de qualidade Quem sabe Expandir o canal O canal do colecionador Depende muito Da sua contribuição Chave Pix Na descrição Mas é claro É só se você quiser Veja também Os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos